Bom pessoal, bem-vindo ao canal Estamos aqui fazendo um som para o Renegade Vou mostrar aqui esse projeto a vocês Comprar umas cordinhas aqui para o próximo atoleiro E aqui o caminhão quer passar aqui No momento é o projeto Renegade Vamos equipar ele Equitar os acessórios, reboque, som Tudo o que vocês quiserem ver aí Qualquer sugestão só falar Temos a S10 também, High Country 2017 Em breve teremos outros vídeos de outros carros Se o canal melhorar O caminhão aqui se engarrafou aqui um pouco Estamos tirando as medidas da caixa Daqui uma semana eu voltarei Para colocar a caixa E vou filmar para vocês a montagem também do som Todo o procedimento A menção de engarrafou E aí o tamanho da padrão, salto de semana, dinheiro, como é que é? Dá para ver com 750 tudo aí Tem um rack aí para botar a bateria, os modos A peça em cima eu vou dar o top CD Tudo na tinta PU em vez de lá E o tamanho da show ali dentro Dá certo Subiu foi bom Aumentou foi bom O que é que está tudo o carro, né irmão? Só na outra semana mesmo, né? O material, o carro É, só dá para mim começar lá toda semana O carro tem outro serviço agendado Já tem as peças lá Falta para comprar só o módulo Já tem lá, né? É 750 reais O segundo devemos fechar, né? E dar o dinheiro se der certo Pode vir Valeu Valeu Vou combinar com o Marconi Preciso trazer alguma peça? Não, é de olho Só peço Isso aí Tá bom Bom pessoal, é isso O cara cobrou 750 tudo O outro me cobrou 350 Mas eu vou ligar para lá de novo Para saber Saber o preço novamente, né? Explicar o que é que vai ser feito Que ele falou Só por cima Vendo o vídeo De um som que eu tinha aqui A vantagem O cara lá cobrou 350 Mas eu creio que seja sem a pintura Aqui o cara carpeta Pinta, faz tudo, né? E na minha própria cidade O outro cara que faz caixa de sambon É em outro lugar Dá uma rézinha que é contramão 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 Enfim pessoal É isso Já já eu continuo o vídeo Quando eu chegar na No outro cara Que faz as caixas Aí eu continuo o vídeo Até já Bom galera, continuando o vídeo Eu disse que ia Fazer a caixa de som Na outra cidade Com outro rapaz Mas eu liguei para o montador Aí ele falou que eu fiz essa aqui mesmo Que ele vai conversar com o cara Para baixar um pouco o preço Para Ele vai exigir lá o carpete Vai fazer tudo Tudo bem trabalhadinho Com todo detalhe Aí vai deixar show de bola Segundo nós começa a caixa Aí fica top o som E quando estiver montando Eu vou fazer mais uns Vou fazer mais uns vídeos para vocês Vai ficar bem interessante esse som E eu vou voltar lá no cara Deixar logo os 150 reais que eu tenho aqui Para chegar o dia Ficar mais barato Vou colocar dois de 8 Um de 15 Módulo a 3.500 E uma 1.200 E aí fica bem show O nosso som para o carnaval Já tem umas peças tudo Está faltando só os módulos Pessoal eu queria dizer também Que aqui na minha cidade está chovendo agora Amanhã eu vou pegar uma trilhazinha para vocês Para vocês Para vocês verem a Dessependo o carro Trilha leve Não é aconselhável Fazer trilha só Nem com pneus originais Vou ver se Se eu me lembrar Eu seco um pouquinho Para não vacilar Mas a gente quer ver É o atoleiro Bom Vou Vou lá no No cara que faz a caixa E Vou deixar logo uma parte do dinheiro 150 que eu tenho aqui Como eu disse Segunda-feira nós Começa aqui o projeto Pois espero que tenham gostado do vídeo Lembrando que todo dia tem vídeo no canal Comentem aí As sugestões Alô o grupo da Chevrolet S10BR E Wesley Silva Que está ajudando muito Está compartilhando o canal Assistindo Praticamente o Fã número 1 E é isso aí Bom pessoal Já estou saindo aqui do Já Já firmei o negócio Já fechei Segunda-feira eu venho Dar mais uma parte Do dinheiro E E falar as cores do som Dar umas ideias Como é e tal Aí Segunda Eu venho e Creio que ele termine Terça-feira de tarde Ou quarta Se ele terminar Se ele terminar a quarta Eu achar uns dois dias Para fazer essa caixa Se ele terminar a quarta O som monta em um ou dois dias Se não vem Aí sexta-feira que vem Ou sábado Já A gente já deve estar Tocando o som E mostrando aqui Para vocês Pois valeu galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que tenham gostado Comentem aí Sugestões Lembrando aqui A vocês de novo E Obrigado Falou A vocês de novo A vocês de novo A vocês de novo